Opa, tudo bem? Aqui é o Júlio César do canal Tudo Sobre Gestão de Frotas. E nesse vídeo você vai ver alguns trechos da grande entrevista que eu fiz com o Marco Souza, o gestor de frotas da TMK Engenharia. Você vai ver quatro fatores que são importantíssimos na sua gestão de frota e que um bom sistema de gestão precisa te ajudar nesses fatores. Então se você está pensando em contratar um sistema ou está querendo trocar o sistema que você tem, acompanhe essa entrevista. O maior problema que eu vejo hoje na questão da minha frota é a gente conseguir manter as manutenções. A parte de manutenção preventiva tem sido um desafio grande, porque são muitos veículos e nós temos obras em várias regiões. Então tem obras não só no litoral na Baixada, mas em toda a região metropolitana da Baixada Santista, mas também nós temos no interior de São Paulo, Aracatuba, Agudos, enfim, Santa Bárbara do Oeste, Avaré e por aí vai. Então, por questões até de logística, a gente tem tido uma dificuldade na questão das manutenções preventivas, é o que a gente está estudando para poder melhorar isso. Essa dificuldade sua, esse primeiro desafio que você colocou aí, ela é comum em muitas empresas, muitas. E a gente aqui tem mais de mil clientes ativos, né, que usam a sua patrícula. Eu vejo isso e, inclusive, a gente implantou, se não me engano, deve fazer uns seis, sete meses para cá, um lembrete no sistema. Então, você coloca lá daqui, sei lá, quando o veículo atingir 50 mil, eu quero trocar a óleo, correr de entrada e revisar a suspensão. Então, o sistema que ele te lembra, através de relatório, e te envia um e-mail também, justamente para... Porque é humanamente impossível você ficar, dependendo de ir lá, olhar o rodômetro, o olímetro de cada veículo. Exatamente. E outra coisa, dentro dessa questão do desafio, assim, eu imagino a questão do... Acho que isso é comum para todas as empresas também, combustíveis, lubrificantes e pneus. Isso eu acho que é geral, não tem como fugir, né, a não ser que sejam os meus equipamentos que são com esteira. Mas já é outro problema, não gasta pneu, mas gasta todo o material rodante também. É complicado e muito caro. E essa questão dos combustíveis, pneus e lubrificantes, hoje a gente está focando nisso. Não tive ainda, como eu posso dizer, a gente ainda não tem um resultado desse estudo, tá? Está sendo avaliado, mas para ver de que maneira a gente vai conseguir minimizar esses custos aí com esse tipo de serviço. Legal. Combustível, pneu e lubrificante. O combustível, era a minha próxima pergunta, você já adiantou. Como que é feito hoje o abastecimento? Quem que abastece? É um local fixo? É um único posto? É uma bomba que vocês têm própria? Como é que funciona? Ô, Julio, é o seguinte, nós, na questão do abastecimento, nós temos bomba própria, né? Temos dois tanques de 15 mil litros, na verdade, tem uns 30 mil litros aí que trabalham com óleo diesel. Mas, como eu te falei, nós temos, assim, as obras fora. E, então, essas obras fora, nós estamos hoje vendo a possibilidade de instalar tanques que são móveis, né? Através de contratos de comodato, com alguns fornecedores, distribuidores de combustível, para facilitar o controle do abastecimento e diminuir a despesa com óleo diesel. Porque o que nós fazemos hoje é, na cidade onde está alocado o equipamento, nós fechamos com um posto de gasolina e começa a abastecer. Mas isso é algo, assim, que aumenta muito a despesa da empresa, porque o preço do posto de gasolina, comparado ao meu distribuidor ou comprar direto da fonte, você sabe que a diferença é muito grande. Entendi. Eu vou te dar uma boa notícia. A gente tem um cliente, eu não vou falar o nome, mas você vai saber quem é. É bem parecido com vocês, de terraplanagem, que fica em Cubatão. Então, você já imagina. Meu concorrente direto. Isso. Uma vez, há muitos anos atrás, eles são clientes nossos há muitos anos também, né? E eles tiveram uma suspeita de desvio, né? De combustível, de fraude e tal. Provavelmente, você já deve ter passado por algo parecido aí. E o que a gente vai fazer para ajudar vocês nisso? Isso está para ser lançado agora, esse mês, no máximo no início do mês que vem. Opa! A gente vai lançar o aplicativo do motorista, tá? Então, o nosso sistema tem o aplicativo do gestor, onde você vê lá os seus veículos, o que eles fizeram e tal. E agora vai ter o aplicativo do motorista. Qual que é a vantagem do aplicativo do motorista? Ele vai servir para três coisas. Checklist do veículo, que é uma coisa... Nossa, não precisa nem falar. Se é gestor, você sabe a importância de um checklist e quantidade de coisas que ele usa, né? A segunda coisa é o abastecimento. E a terceira coisa é a identificação do motorista. Quem estava dirigindo aquele veículo naquela hora, naquele dia. Certo. Dentro desse assunto do abastecimento, o que a gente quer com isso? A gente pensou assim... Se eu perguntar hoje, reunir aqui dez gestores de frota numa sala, eu falo assim... Quanto vocês gastam de combustível por mês? Qual que é a média de cada veículo? Quantos litros foram consumidos na sua empresa nesses últimos 30 dias? Vai ser uma loucura. Cada um vai consultar numa planilha, um vai ligar para o outro, não sei o quê. Tem coisa que não vai saber, né? Não é simples fazer esse controle. E a gente quer automatizar a coisa. Então, como é que vai funcionar? O próprio condutor, quando ele estiver abastecendo o veículo, ele já abre ali. É tudo muito rápido, tá? É um clique. Ele já vai cadastrar ali o abastecimento. Já vai estar com o dia, com a hora automático. Já vai estar com o nome dele automaticamente. Com o veículo, tudo automático. Ele só vai colocar quantos litros ele pôs, o valor e o odômetro do veículo. Por segurança. Muito bom no sistema. Com isso, a gente vai mandar tudo para o sistema e vai gerar relatórios consolidados. Para vocês irem lá e falar, eu quero selecionar o período início e fim lá e vai te dar toda a informação já consolidada, inclusive a média de consumo que o sistema vai calcular. Então, isso está para ser liberado agora, estourando o máximo de milagias. Desde já quero dar os parabéns para vocês pela ideia, né? Eu acho que realmente vai ser uma ferramenta extremamente útil para a parte de gestão aí, que é o controle de combustíveis. Com certeza, né? Sessão de parabéns, então, por essa ferramenta aí que vai disponibilizar. E eu sei que vai ser muito útil para todos nós. Eu tenho uma situação que eu chamei o motorista nosso, porque ele se deu uma velocidade em um local muito perigoso. Aqui na Baixada, nós temos um shopping center aqui na Praia Grande. Isso. O shopping center, você imagina, é um local de muita movimentação, de muitas pessoas, muitos carros. E o sistema da Contele me mandou um aviso no celular, onde me indicou, inclusive, a velocidade que o cidadão, aquele colaborador, passou com um caminhão trocado, veículo pesado, no viaduto ali perto do shopping. Imediatamente, pedi para que entrasse em contato com ele. Eu pedi que trouxesse esse colaborador até a gente para poder conversar e orientar. Não foi só na questão de punição, mas orientação e justamente focado na questão da segurança dele e de outras pessoas. Eu falei, olha, eu sei que você é um motorista, é até experiente, mas o veículo estava carregado, pesado, você não tem como frear um veículo desse. E ali é um local de muita movimentação. E ali tem as placas, inclusive, do limite de velocidade. Além de você estar acima, você tem que ter uma questão e pensar sempre na segurança. É a questão que você precisa analisar e pensar na vida das outras pessoas. Se você quiser se frear o carro, você não consegue. Então, a gente teve uma conversa, nunca mais tive problema com esse cidadão. E por que os motoristas, a gente deixa lá o adesivo nos caminhões, que está rastreado lá pela Contele. E para que possa também inibir esse tipo de atitude do motorista. Vou só compartilhar um último exemplo. A gente fechou agora, recente, com uma empresa de ônibus. Faz viagens. Aqui na rodoviária, tá? Pega os passageiros aqui de Santos, leva para São Paulo e volta. São 80 veículos. E eles têm uma situação parecida com a de vocês também. Eles têm uma bomba própria. Esses ônibus abastecem em um único local. Quando a gente falou desse controle de abastecimento para eles, eles falaram assim, não, Júlio, mas tem um motorista que tem aquele telefonezinho de teclado, sabe? É, eu estava pensando nessa dificuldade. Então, é, por isso que eu estou te contando, porque eu já sei que vai ser uma objeção. E aí, o que nós fizemos para ele, tá? A gente desenvolveu uma nova forma de trabalho. Não para ele, para esse tipo de empresa. Que ele vai deixar um celular ou um tablet na bomba. O cientista que abastecer, ele vai fazer o cadastro. Ele interessa o veículo, o motorista e preenche. São três bacanas lá e acabou. O relatório vai chegar automático para você. E aí... Just time. Você está até sorrindo, né? E aí, Marcos, é o seguinte, cara. Você vai chegar e vai assim, ó. Você vai bater aqui na ponta de rastreador, por exemplo, quantos litros nós usamos em julho? Tantos. Quantos tem na bomba que saiu em julho? Tem que bater, cara. Eu já perdi meus cabelos. Por conta desse... Eu imagino. Eu imagino. Eu imagino. Eu tenho que ir atrás de relatórios, coletar, buscar planilhas. Às vezes você não está com isso na mão. Hoje a gente é na nuvem, né? Então, eu ando com planilhas na nuvem, no meu login pessoal, né? No meu e-mail pessoal, meu drive lá, para poder ter algumas informações. Mas não, você não está totalmente atualizado como essa ferramenta que vocês vão colocar. Então, fantástico isso aí. Vai ser maravilhoso. Você faz hora extra na empresa? Você sai em que horas normalmente? Os funcionários? Não, você. Eu não tenho horário. Eu imagino. Aqui eu não tenho horário, né? Por isso que eu não tenho. 10, 12 horas por dia. Você tem filhos? Tenho. Tá. Qual que é a idade? Eu tenho um filho que agora já está habilitado também, fez 18 anos. E tem um, que é o Daniel Pinheiro, e eu tenho um filho de 12 anos, que é o Fernandinho. Olha. Então, assim, ó. O nosso objetivo, tá? Isso de verdade, tá? Não é papinho, não. Nosso objetivo aqui é fazer você poder ter mais tempo com a sua família. É você poder chegar... Você tem certeza. Cara, se eu conseguir fazer você chegar meia hora mais cedo, eu já estou feliz. Você ficar meia hora mais com o teu filho. Muito bom. Muito bom.